Quem é, quem é, quem é É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco da alegria É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco do amor Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de asa Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Olha só quem tá chegando aí Quem é, quem é, quem é É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco da alegria É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco do amor Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Vem, meu amor, vem pra cá Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Olha só quem tá chegando aí Quem é, quem é, quem é É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco do amor É o Chiquichitas, bloco do amor Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar E o Chiquichitas tá de arrasar E o Chiquichitas tá de arrasar Olha só quem tá chegando aí Quem é, quem é, quem é É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco da alegria É o Chiquichitas, bloco do amor Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Olha só quem tá chegando aí Quem é, quem é, quem é É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco da alegria É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco do amor Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Olha só quem tá chegando aí Quem é, quem é, quem é É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco da alegria É o Chiquichitas, meu bem É o Chiquichitas, bloco do amor Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar Vem, meu amor, vem pra cá Deixa a tristeza pra lá Hoje é carnaval, é fulho E o Chiquichitas tá de arrasar É o Chiquichitas tá de arrasar Vem, meu amor, vem pra cá Vem, meu amor, vem pra cá Legenda Adriana Zanotto